Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar pra você agora o que os astros têm pra falar através do seu signo, mensagem do dia. Quando você começar a aceitar a verdade de quem você é como ser divino, você encontrará automaticamente sentido. Gratidão por tudo, meu ser de luz! Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro, da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou o link na descrição, pessoal. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis leitores. Para vocês, meus seres de luzes, aquele abraço, Denise Barreto e Camila Moraes, não esqueci de vocês, vem comigo, horóscopo do dia. Sagitário, Vênus segue em seu signo, pode contar com mais capacidade de sedução para atrair oportunidades. Bom período para divulgações e negociações. Se o seu desejo vem junto com amor, nada pode detê-lo. Ganha destaque as relações mais íntimas, pessoas e projetos com os quais você está mais apaixonada. Pode sim exalar mais energia na parte da manhã para esses projetos. A lua segue em virgem e desafia Netuno. Melhor priorizar o que já está em andamento ao invés de assumir mais compromissos e responsabilidades. Para você, vem comigo, meu ser de luz. O contato com pessoas queridas está grande e você sim, talvez encontre alguém que não veja faz tempo. No amor, conversa com os amigos, vida amorosa, vai contar com a proteção das estrelas. E uma pessoa conhecida que você não via há algum tempo, vai voltar para a sua vida. Cuidado, é embuste ou é amor? Atenção, hein? A cor para você de Sagitário é rosa. E o número é 11, 29 e 56. Para você de Sagitário, vem comigo, vem comigo. Afinidade amorosa é virgem, leão, câncer e touro. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas lhe enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz, sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrave a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde pra você e sua família. Fale pra você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou seu coração, fez sentido pra você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! E se inscreve no canal no botão vermelho. e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 59 59 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí